Alguém me disse Conheço bem tuas promessas Outras ouvi iguais a essas Nesse teu jeito de enganar Conheço bem Pouco me importa que te vejam Tantas vezes E que tu mudes De paixão Todos os meses Se vais beijar Como eu vencei Fazer sonhar Como eu sonhei Mas sem ter nunca Amor igual Ao que eu te dei Amor igual Amor igual Pouco me importa que te vejam Tantas vezes E que tu mudes De paixão De paixão Todos os meses Se vais beijar Como eu vencei Fazer sonhar Como eu sonhei Mas sem ter nunca Amor igual Amor igual Ao que eu te dei Mais uma luz Mais uma luz Mais uma luz Mais uma luz Eu abraço A ilusão A ilusão Que está perdida Mais um dia Que passo pensando Sonhando contigo Mais uma noite Que passo acordado Sem poder dormir Quem me dera Quem me dera Pudesse saber Quanto tenho sofrido Nestas horas Nestas horas Mais uma luz Mais uma luz Que passo pensando Sonhando contigo Mais uma noite Que passo acordado Sem poder dormir Quem me dera Quem me dera Pudesse saber Quanto tenho sofrido Nestas horas Que ausente Passei Tão distante De ti Interesseira Não amas ninguém Não tens coração Só causas o mal De quem te quer bem Interesseira A mim não convém Pagar por um desejo Que é farsa do teu beijo Que a alma não tem Interesseira Que adora riqueza E troca a ternura Do amor mais sincero Por uma aventura Interesseira Procedendo assim Verás que tua vida Vazia Sem guarida Marcará teu fim Marcará Interesseira, que adora a riqueza E troca a ternura do amor mais sincero por uma aventura Interesseira, procedendo assim Verás que tua vida vazia sem guarida Marcará teu fim Vida, vida, tu deixaste em minha alma Uma dor que seguirá sempre comigo Esta noite eu chorei tanto, tanto, tanto Porque não posso viver a vida sempre contigo Como louco sem destino vou vagando E a saudade vai seguindo sempre comigo Meu coração também segue chorando Porque não posso viver a vida sempre contigo Música Como louco sem destino Como louco vagando E a saudade vai seguir Sempre comigo Meu coração também Segue chorando Porque não posso viver a vida Sempre contigo Sempre contigo Olha nos meus olhos E compreenderás Como ainda te quero Com toda ternura Onde estás agora Meu coração chora Quero estar contigo Quero dar-te um beijo Onde está Onde está Onde está Onde está Vem Onde estás agora, meu coração chora Quero estar contigo Quero dar-te um beijo, matar meu desejo Estar perto de ti Seguir os meus passos contigo em meus braços Feliz nesta hora Pelo nosso amor, pela minha dor Onde estás agora? Quero beijar-te as mãos, minha querida Senta junto de mim, vem por favor És o maior elevo da minha vida És o reflorir do meu amor Sinto nesta ansiedade que minha alma invade Que me faz sofrer A luz de um divinal querer Eterna glória de viver Se tu me quiseres tanto quanto eu que vivo Para te adorar Será um mundo de esplendor O nosso amor Sinto nesta ansiedade que minha alma invade Que me faz sofrer A luz de um divinal querer Eterna glória de viver Se tu me quiseres tanto quanto eu que vivo Para te adorar Será um mundo de esplendor O nosso amor Quero beijar-te as mãos, minha querida Senta junto de mim, vem por favor És o maior elevo da minha vida És o reflorir do meu amor Sinto nesta ansiedade que minha alma invade Que me faz sofrer A luz de um divinal querer Eterna glória de viver Eterna glória de viver Se tu me quiseres tanto quanto eu que vivo Para te adorar Será um mundo de esplendor O nosso amor Amor Nosso amor Devolva-me Os dias felizes que tive na vida E contigo perdi Devolva-me A grande esperança Suprema aliança Que eu possuí Devolva-me O tempo exigido Contigo perdido Que em vão eu vivi Devolva-me Os doces beijinhos E outros carinhos Que te ofereci Devolveste cartinhas, bilhetes Que afinal te enviei com prazer Porém o que mais me interessa Isto jamais poderás devolver Que amores Eu eis Que amores Cheio Que amores As perdi A dança Que amores Que amores Que amores Devolva-me o tempo exigido Contigo perdido que em vão eu vivi Devolva-me os doces beijinhos E outros carinhos que te ofereci Devolveste cartinhas, bilhetes Que afinal te enviei com prazer Porém o que mais me interessa Isto jamais poderás devolver Devolva-me Não digo o nome de quem amo De quem eu gosto nunca falo Ninguém me escuta com o meu chão E é por isso que me caio Não digo o nome de quem sabe Que dia a dia eu fico louco Alguém deseja que eu me acabe Que eu morra pouco a pouco Clamo e grito num deserto Minha voz perdida é Sempre longe estando perto Teu coração é sempre o mesmo Não me ouves, não compreendes Que te quero tanto, tanto Vê se agora tu me entendes Escutando este meu canto Que te quero tanto, tanto Clamo e grito num deserto Clamo e grito num deserto Minha voz perdida é Sempre longe estando perto Teu coração é sempre o mesmo Não me ouves, não compreendes Não me ouves, não compreendes Que te quero tanto, tanto Vê se agora tu me entende Escutando este meu canto Estou pensando em ti Chorando E num lamento Lá fora o vento Chora comigo Estou pensando em ti Chorando Abro a janela A noite é bela Mas que me importa Estou pensando em ti Chorando Chorando tanto Onde te encontras Hás de sentir A mágoa do meu pranto A mágoa do meu pranto A mágoa do meu pranto Estou pensando em ti Estou pensando em ti Chorando 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 Abro a janela A noite é bela Mas que me importa Estou pensando em ti Chorando tanto Onde te encontras Hás de sentir A mágoa do meu pranto A mágoa do meu pranto Estou pensando em ti Onde estarás? Nesta hora Dizem Dizem aí Meu coração Está onde está Está onde está Amor Amor Pois meu coração Está onde está Está onde está Estou pensando em ti 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 Nunca pensei Só um momento Derramar meu pranto Ó Deus, eu peço E este sonho Não tenha fim Não tenha fim Beija-me depois De dizer adeus Já que vais partir Beija-me outra vez E segue em paz com Deus Deixa-me pensar Que está longe o fim Deixa-me sonhar Um pouquinho mais Num beijo assim Tu não voltarás Nunca, nunca mais Piedade que eu morro De dor e de saudade Ai amor Na despedida Leva num beijo ter A minha vida Ai amor Na despedida Leva num beijo ter A minha vida Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Quem na vida por amor Num momento de paixão Certo da felicidade Entregou seu coração Com certeza como outros Que o destino enganou Afastou-se da verdade Na mentira acreditou Mas hoje No primeiro desengano Entregou-se ao abandono Esse pobre sonhador E agora Em todo instante que passa Vê maior sua desgraça No seu crime Por amor No seu crime No seu crime No seu crime No seu crime Mas hoje No primeiro desengano Entregou-se ao abandono Esse pobre sonhador Esse pobre sonhador E agora Em todo instante que passa Vê maior sua desgraça No seu crime Por amor Por amor Se eu pressentir Que o nosso amor Possa um dia acabar Que o infortúnio Pretenda matar O nosso sonho invulgar Converterei Por nosso amor Todo erro em razão Eu saberei defender Eu saberei defender Com ardor Esta sublime paixão Eis meu conceito Em relação As intrigas banais Puro despeito De quem sofre demais Peço a você Que junto a mim Que junto a mim Não se importe com o mal Digo porque Se vivermos assim Teremos nosso ideal Vê maior sua Qual a minha Como irá Amor As igrejas Música As igrejas Em relação às intrigas banais Puro despeio de quem sofre demais Peço a você que junto a mim não se importe com o mal Digo porque se vivermos assim Teremos nosso ideal Nosso ideal Abraça-me Aperta-me em teus braços Pois afinal sofri demais longe de ti Te quero Te quero tanto E por amor Ao teu amor eu me perdi Nesta noite quero viver todos os sonhos Nesta noite quero morrer de amor por ti Abraça-me Aperta-me em teus braços E por amor Ao teu amor eu me perdi Nesta noite quero viver todos os sonhos Nesta noite quero viver todos os sonhos Nesta noite quero morrer de amor por ti Nesta noite quero morrer de amor por ti Quem deixaria molhar seus olhos nessa tristeza? Eu nunca vi Eu nunca vi O seu olhar Tão triste assim Não é por mim Que você chora Tenho a certeza E quem sou eu Para você Para você Chorar por mim Se alguém disser Que é por mim Que você chora Eu lhe darei Todo amor Todo amor Que sinto agora E se provar Que eu fiz você Ficar tão triste Eu saberei Eu saberei Que existe um céu Que Deus existe E se provar Que eu fiz você Que eu fiz você Ficar tão triste Eu saberei Que existe um céu Que Deus existe Como as estrelas Que se apagam No céu distante Como a ternura De um amor Que não tem fim Em meu pensamento Eu te vejo A todo instante E para sempre Tu estarás Bem junto a mim Mesmo que a vida Para longe De mim te ausente Mesmo que eu sinta Que para sempre Te perdi Em meu pensamento Tu estarás Sempre presente E a todo instante Eu estarei Pensando em ti Eu te vejo Eu te vejo Mesmo que a vida para longe de mim te ausente Mesmo que eu sinta que para sempre te perdi Em meu pensamento tu estarás sempre presente E a todo instante eu estarei pensando em ti Pensando em ti Me leva em teus braços Aqui não posso mais ficar Por ti eu tudo faço Para não te ver chorar Me leva em teus braços Aqui não posso mais ficar Por ti eu tudo faço Para não te ver chorar Me leva em teus braços Para onde for Por ti eu tudo faço Para não te ver chorar Me leva em teus braços Para onde for Por ti eu tudo faço Pelo amor do nosso amor Me leva em teus braços Por ti eu tudo faço Pelo amor do nosso amor Me leva em teus braços Aqui não posso mais ficar Aqui não posso mais ficar Por ti eu tudo faço Para não te ver chorar 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 Sempre comigo em meu coração Eternamente tu viverás Mesmo distante Mesmo distante Mesmo distante Sempre comigo Tu estarás Mesmo que a vida De mim te separe Meu coração contigo adir E eternamente tu viverás Sempre comigo Comigo porque só a ti Eu vejo em meu pensamento Comigo porque só de ti me lembro a todo momento Comigo porque a distância jamais há de nos separar Comigo porque para sempre em meu coração tu viverás Comigo porque só de ti eu vejo em meu pensamento Comigo porque só de ti me lembro a todo momento Comigo porque a distância jamais há de nos separar Comigo porque para sempre em meu coração tu viverás Se a vida parasse num instante sem fim Se você voltasse de novo pra mim Meu mundo seria eterno sonhar Meu peito teria mais calor pra lhe dar Quem der eu pudesse com você em meus braços Esquecer meus fracassos Viver só de amor Feliz eu seria Com você ao meu lado Se a vida parasse Voltando ao passado Quem der eu pudesse com você em meus braços Esquecer meus fracassos Esquecer meus fracassos Esquecer meus fracassos Viver só de amor Feliz eu seria com você em meus braços Feliz eu seria com você em meus braços E aí E aí E aí E aí